Estou aqui para te ajudar a escolher o DPS correto para a sua aplicação. Geralmente o primeiro questionamento que nos fazemos na hora de determinar o modelo desse dispositivo é de quantos K ele deve ter, mesmo sem entender bem o que esse número significa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é fácil chegar nesse valor e explicar essa e também outras características que também são relevantes. Antes de tudo eu queria te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações. Nós estamos sempre trazendo esse tipo de conteúdo para capacitar ainda mais os profissionais da elétrica. Para começar eu vou falar brevemente o que é um DPS. DPS significa Dispositivo Protetor de Surto e o objetivo dele é exatamente o que o nome sugere, proteger contra surto. A maneira que ele faz isso é bastante simples. Eu representei aqui o componente, a fase que vem da concessionária de energia e o nosso aterramento. O que ele faz é fechar um contato quando identifica uma tensão superior a qual ele foi projetado. Só que contato entre aspas, porque na verdade não é um contato. O chargamento é eletrônico, feito por um varistor. Então o surto que iria para a carga acaba sendo drenado para a terra, já que ele tem uma tensão mais alta do que a da rede. Então agora sabendo o que é um DPS, eu vou falar o que significam aquelas informações que vêm escritas nele e como saber se é adequado para o circuito onde vai ser instalado ou não. E já vou adiantando que aqueles valores em Ka talvez nem sejam as informações mais importantes. Vamos começar falando da classe dele. Aqui nesse exemplo temos um modelo classe 1 barra 2. Isso quer dizer que ele é adequado às duas situações. O classe 1 é projetado para a proteção de descargas diretas na edificação ou próximas a ela. Por isso o uso dele é feito na entrada de energia ou no primeiro painel dentro dela. O classe 2 é voltado para a proteção de descargas conduzidas ou ainda induzidas, que acabaram invadindo a instalação. Por isso o objetivo dele é proteger os equipamentos de uso. Esse tipo de surto é bem mais comum, já que acontece nas manobras da rede, manobras de grandes cargas, descargas em locais próximos, avarias na rede, etc. Então considerando um modelo que atende as duas classes, não é necessário se preocupar com isso. Temos aqui mais abaixo a frequência em que ele é adequado, que nesse caso é 50 ou 60 Hz. Acima da frequência, a tensão que ele suporta. Aqui é um ponto que acaba sendo um pouco polêmico, mas por falta de conhecimento principalmente. Essa é a máxima tensão que ele pode receber, considerando fase e terra, de forma constante, desconsiderando a tensão dos surtos. Aqui o que vale é a tensão da rede. Essa tensão, o C, é sempre mais alta do que a tensão da rede, porque o objetivo não é atuar com sobretensões temporárias, e sim com surtos, que são sobretensões transitórias. Se fosse próximo da tensão da rede, o DPS acabaria tendo uma vida útil muito curta, porque atuaria com muita frequência. Os surtos não vêm com tensão um pouquinho acima da tensão nominal, eles vêm com tensão na casa dos kilovolts. E os surtos, que vêm com tensão mais baixa, são facilmente suportados pelos equipamentos, porque o tempo de exposição a essa tensão é muito pequeno. A pequena sobrecorrente que seria gerada nesse caso, não seria capaz de aquecer algum componente a ponto de queimá-lo. Isso por conta de um princípio da física que é elementar, que é o da inércia térmica. Se o tempo de exposição a sobretensão é maior, mesmo que não tenha tanta intensidade, aí sim pode ser capaz de queimar algum equipamento. O dispositivo capaz de oferecer proteção para esse caso é o monitor de tensão. Ele fica acompanhando o nível de tensão, e quando ela foge do valor configurado, um contato a relay comuta para que se possa desligar a carga. Aí pode surgir uma dúvida, por que não usar um monitor de tensão para proteção de surto, já que o surto vem numa tensão mais elevada e, teoricamente, ele desligaria o circuito. A questão é o tempo de resposta. O DPS age quase que instantaneamente, enquanto que o monitor de tensão tem um delay de tempo que o impede de fazer essa função. Então, o DPS é para surto de tensão e o monitor de tensão para sobretensões ou subtensões temporárias, que ocorrem com intensidade bem menor, mas por mais tempo. A BrasilTec vende tanto DPS como monitores. Agora, concluindo, o DPS de 275V atende tanto as redes com tensão 110 entre fase e terra, como 220 entre fase e terra. Alguns fabricantes até comercializam o modelo com tensão de 175V, mas ele é fabricado para redução de custo. O varistor, que é o componente principal do DPS, vai ficando um pouquinho mais caro à medida que a tensão vai aumentando. Mais acima temos a tensão UP. Nada nesse mundo é perfeito, na elétrica não é diferente. Apesar de fechar um curto com a terra, o DPS acaba permitindo que uma tensão seja mantida entre os seus terminais. Essa tensão, no caso desse modelo, é menor do que 1600V, ou seja, 1,6KV, conforme está estampado aqui. A tabela 31 da norma NBR 5410 apresenta os valores de impulso de tensão mínimos que devem ser suportados pelos equipamentos. Considerando uma instalação trifásica 220-380V, Os produtos destinados à utilização na entrada da instalação precisam suportar impulsos de, no mínimo, 6KV. Os produtos que são destinados à utilização em circuitos de distribuição ou circuitos terminais precisam suportar, no mínimo, 4KV. Enquanto que os equipamentos de utilização precisam suportar, no mínimo, 2,5KV. Ou seja, esse modelo de DPS é adequado a todas essas situações que foram citadas, já que a tensão UP dele é menor do que 1,6KV. Quando a rede é 127-220V, seja trifásica ou monofásica, ou ainda quando é 220V monofásica, os limites exigidos são menores. 4, 2,5 e 1,5KV, nas mesmas situações descritas antes. Então, esse modelo aqui, especificamente, pode ser que não seja adequado para a proteção de equipamentos de uso, considerando essa última situação. Isso dependeria da característica do equipamento, obviamente. Esses valores são exigidos pela norma como mínimos, mas normalmente a suportabilidade é maior e provavelmente vai estar descrita no manual do produto. Se temos um equipamento de uso que suporta somente o que é exigido pela norma, e a alimentação se dá por uma instalação monofásica, seja 110V ou 220V, ou ainda trifásica, 127V ou 220V, aí é necessário escolher outro modelo de DPS. A BrasilTec tem DPS com tensão UP a partir de 1,3KV. Agora chegou o momento de falar da capacidade do DPS, que é medida em Ka, e quer dizer KiloA. Antes, eu só gostaria de pedir para que deixem seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Nós temos duas informações aqui que são dadas em Ka, a Imax e a Iene. A Imax é a corrente máxima que o DPS suporta conduzir por até duas vezes quando há um impulso de tensão. Então, no caso desse modelo, por pelo menos duas vezes, ele pode conduzir uma corrente decorrente de um surto de até 60.000A. É óbvio que ele não consegue se manter conduzindo esse valor, se é só durante um instante. E isso não quer dizer que ele seja danificado logo em seguida, pode ser que ele dure muito mais que isso também. Mas esse é o critério dos testes que são feitos em laboratório de maneira padronizada. Então, se eu uso um DPS com mais Ka, com uma Imax maior, provavelmente eu vou ter uma vida útil maior também, se instalados no mesmo local. O ponto negativo é que a tensão UP acaba aumentando junto. Então, não se pode simplesmente pegar o modelo de maior capacidade sem analisar as outras características. O recomendável é utilizar DPS de no mínimo 60 Ka, como esse aqui, em locais mais retirados, na zona rural. DPS de no mínimo 40 Ka em locais mais habitados, com mais edificações. E no mínimo 20 Ka nos grandes centros, onde há uma densidade maior de prédios, galpões com sistemas de para-raio, etc. E isso tem uma explicação. Na zona rural, além de não se ter proteção contra descargas atmosféricas, há uma menor possibilidade de dividir, de compartilhar a energia desse surto entre vários circuitos. Em locais com uma densidade um pouco maior de edificações, essa energia acaba se dividindo e se dissipando por várias ramificações, não se concentrando em um único ponto. E nos grandes centros, além de haver a proteção de para-raios em diversas edificações, há uma densidade alta de circuitos onde a energia pode ser dissipada, diminuindo bastante o risco dela chegar com alta intensidade. A corrente IN também indica a capacidade do DPS, mas o critério é outro. Ele precisa suportar tal corrente por pelo menos 15 vezes. E por isso que o valor de IN sempre é menor do que o de Imax. Agora eu quero aproveitar esse vídeo sobre DPS para esclarecer 7 dúvidas que são muito comuns. Primeiro, a bitola dos condutores conectados aos DPS de classe 1 é de no mínimo 16mm, enquanto que para os DPS de classe 2 é no mínimo 4mm. O comprimento desses condutores deve ser o menor possível para que a resistência seja a menor possível também. Segundo, quanto à proteção do neutro com DPS. É recomendado quando ele estiver instalado dentro da edificação e o neutro estiver entrado separado do terra, mesmo que eles estejam conectados fora dela. Ou então quando o neutro não for conectado ao terra. Terceiro, é necessário instalar um disjuntor para seccionar o DPS quando ele entra em curto permanentemente. Isso pode ocorrer quando chegar ao final da vida útil dele. O modelo desse disjuntor é indicado pelo fabricante do DPS. Esse aqui, de 60K, por exemplo, deve ser protegido com um disjuntor de 50A no máximo, com curva de atuação C. Quarto, o DPS deve sempre ficar depois do disjuntor geral, ou seja, precisa ser desligado por ele também. Se o disjuntor geral tiver corrente igual ou menor que a corrente do disjuntor indicado pelo fabricante do DPS, não é necessário utilizar um disjuntor dedicado. Fica opcional. Se optar por não utilizar um disjuntor dedicado, aproveitando o disjuntor geral ou ainda um disjuntor de uma carga que se queira proteger, quando o DPS falhar, esse disjuntor desarma e tudo é desligado. Quando há um disjuntor específico para o DPS, aí é esse disjuntor que vai desarmar e a carga vai continuar funcionando, mas sem a proteção. Sexto, mesmo que o DPS seja de dois ou mais polos, o ideal é proteger com disjuntores monopolares, porque assim, mesmo que um dispositivo venha a falhar, as outras fases continuam protegidas. Isso só vale para os casos onde há um disjuntor dedicado para o DPS. E sétimo, não é necessário colocar um disjuntor no DPS do neutro, quando tiver. Esse vídeo acaba por aqui, se gostou, deixe seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo para cá. E caso queira ursar ou adquirir DPS, basta acessar o site da BrasilTec. Lá nós temos modelos do tipo cartucho, com ou sem contato auxiliar de sinalização.